Vai começar, é daqui a pouquinho. Vamos tabelar, eu e você, futebol da melhor qualidade. Você vem comigo, eu rolo a bola contigo. A gente mostra tudo pra você ao vivo, exclusivo, logo mais na tela da EA Sports. E aí, quem leva? Já já te mostro. Opa, vamos nessa. Direto do London Stadium, com tempo bom pra bola rolar. A nossa dupla tá escalada. Eu sou o Guga Vilani na narração. Ao meu lado, comentarista Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. É o West Ham contra a Manchester United. Eu espero que tantos técnicos... Falta! Falta dura! Pegou! Cartão amarelo, a chapa esquenta. A partida mal começa e começa brigada, pegada, Caio. E foi bem o árbitro. Pelo jeito, essa partida vai precisar de pulso firme. Atenção! Força! Tinha! A corajão! Onde vai? Onde vai? Ok. 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 Rashford, pra fazer Na bola, limpo Na moral, o desar Arrisca Gol De um jogo que promete Dar um a zero logo no começo do jogo Olha como a zaga bate cabeça Os jogadores não se entendem E deixam a bola muito tempo dentro da área O adversário só aproveita E bota pra dentro Eu confirmo Placar um a zero Continua no lance o Basham O árbitro deu a vantagem Guido Rodrigues Olha o Basham Indo para o ataque Intercepta o passe Na hora H Alejandro Garnaccio Alejandro Garnaccio E a falta pro Manchester United Interceptado aparece a defesa por ali Sem precipitação Sem precipitação Rodando a bola pra tentar empatar E... Narrador boca de graxa Sequei E eles perdem a posse da bola E eles perdem a posse de bola no ataque Emerson Emerson Guido Rodrigues Guido Rodrigues Olha só Olha só Bola enfiada Guardada o meu pai Agiu bem o goleirão Vilane Que defesa Tá certo Tá certo que eles seguem atrás Mas graças ao goleiro Tão vivos no jogo ainda Tá de parabéns Que defesa Caioba Tô contigo Podem responder agora Com a bola no pé Com a posse Bruno Fernandes Casemiro é acionado Posse de bola Recuperada pelos Hammers Vem bola Enfiada Quero ver Álvares recebe Rouba limpo Pra acabar com a festa Atenção Pode sair o contra-ataque Arbitragem indica Mais um minuto de bola rolando Acabou Final dos primeiros 45 minutos Arbitragem Encerra a primeira etapa Foi bem Foi bem na primeira etapa Eu pelo menos gostei E você Caio O gol que ele marcou Fez toda a diferença No placar do primeiro tempo Vilane Claro que eu vou dizer Que ele tá bem em campo Bola rolando Pro segundo tempo Recomeça o jogo United Vence Vantagem mínima Até aqui Boa em Guido Rodrigues Os Hammers Vem pra cima No ataque Lucas Paquetá Chega bem Desarme limpo Na área Manuel Ugarte Esse é Caseniro É agora Gol Pode dar o doblete Pra ele E eles comemoram Junto com o professor É um sinal Que o time Tá fechado Com o treinador Vamos dar uma olhada Nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada De bola Entre a zaga E aí Escolheu a força E se deu bem Pegou muito bem Na bola E guardou Gol de quem Não se intimida Quando tá cara a cara E Esport Se informa 2 a 0 No placar Bowen Vem o ataque Tentando encaixar A jogada Dentou pro gol Pegou na defesa Antes de sair É escanteio A torcida se animou Com esse escanteio Eles querem diminuir A diferença no placar Bola alçada No tumulto Defendeu Espetacular No puro tempo De reação Ele salva Não passa Nem wi-fi Inacreditável Vilani Tá fechando O gol Escanteio Cobrado Atenção Saiu decidido No escanteio Fica com a bola No chão Roilun Bola no Mantoni Desarma Mata o ataque Bowen Lança por cima Lança perigoso Bola cruzada Pra trás Na bola Na moral Sem fazer o pênalti A torcida Tá cobrando o árbitro Vilani A decisão De não dar o pênalti Não agradou a ninguém A gente passa da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Pra bola rolar É desarmado Dá até pra rolar a bola É agora Pra diminuir Lucas Paquetá Segue buscando Um espaço E o árbitro Dá pênalti Pro West Ham O árbitro se aproxima E mostra o amarelo Falta pra cartão Dentro da área Pênalti discutível Placa levantada O Manchester United muda Penalidade pra voltar pro jogo Bateu pro gol Com frieza Se fosse um pouquinho mais pro meio do gol A defesa tinha saído Foi uma cobrança no limite Bola rolando West Ham mete fogo na partida Diminui a diferença Pra um gol 35 Segundo tempo 10 minutos Finais de tempo Regulamentar Quero ver Desveu nele e sai o pro remesso E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo Martínez A partida Se encaminha pro final Derrota parcial Diante da galera Jogo equilibrado O Caio A essa altura Não tem muita opção não Vilani Ou aceita a derrota Por 2 a 1 Pra arriscar Pra fazer Rui Lund Últimos lances do jogo Eles querem um empate Que chance Pra empatar Defesa Pra garantir Na vitória Caio Salvou o time do empate Não daria tempo Pra mais nada Bateu Por cima Na área Mas Rui Acabou E diante da galera Que veio em massa apoiar De nada adiantou Derrota confirmada O jogo ficou aberto Até o apito final Guga A vantagem foi mínima Até por isso A derrota dói ainda mais Buscas Que pariu Que atuação Foi essa Caio Claro que eu vou elogiar A atuação dele Vilani Foram dois gols E uma grande partida Nessa vitória Comeu a bola Hoje E uma grande partida O que eu falo Que pariu Que pariu Ou Que pariu Que pariu Lula